Amor vingado não se nega Quem pega de jeito tem direito a replay Quem pega gostoso pega outra vez E é por isso que cê fala vamo eu digo bora Levo umas paradinhas que você adora Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira Vem, só vem Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Amor vingado não se nega Quem pega de jeito tem direito a replay Quem pega gostoso pega outra vez E é por isso que cê fala vamo eu digo bora Levo umas paradinhas que você adora Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira Vem, só vem Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Oh novinha deixa eu te falar Oh, oh, novinha, deixa eu te falar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar